Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Giro do Vicari. Nosso assunto aqui é vôleibol com uma das estrelas da seleção brasileira, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente vai conversar com o oposto Rosa Maria, que vive a sua terceira temporada jogando no vôlei italiano. Ela disputa o disputadíssimo campeonato italiano pelo Gorgonzola Igor Novara e fala muito sobre a sua vida na Itália, depois de já ter vivido em três cidades diferentes, todas as rotinas de treino, também de concentração e, claro, esse equilíbrio com a seleção brasileira. Nem tudo na história, na seleção brasileira da Rosa Maria, foi assim esse sucesso dos Jogos Olímpicos. Ela precisou abrir mão de muita coisa, chegou a abrir mão da própria seleção brasileira para voltar ainda mais forte e a gente viu que todas as escolhas deram certo porque ela realmente brilhou nos Jogos Olímpicos. Por trás também, todo o aprendizado com técnicos experientes como José Roberto Guimarães. Não é à toa que é um dos maiores nomes do esporte brasileiro, isso sem dúvida nenhuma de todos os tempos e ela conta muito qual foi a importância do José Roberto na carreira dela desde menina até agora como uma das principais jogadoras da nossa seleção. Então vamos lá, pessoal. O Giro do Vicara está disponível, segue disponível no YouTube da ESPN Brasil, também nas principais plataformas de podcast. Se você está ouvindo, passeando, treinando, dirigindo, não se esqueça que dá para acompanhar tudo isso em vídeo no YouTube. Se você está no YouTube, ouça também a versão podcast para você ouvir aí fazendo a sua atividade preferida. Então vamos lá, a Rosa Maria é a nossa super convidada aqui no Giro do Vicara. É com ela. A rotina de uma jogadora de vôlei na Itália é muito diferente do que é aqui no Brasil? Olha, eu acho um pouco diferente, sim, um pouco da mentalidade de treinamento deles é diferente, da quantidade e da intensidade de treinos. Eu vejo bastante diferença, sim. Eu acho que aqui talvez a gente treine um pouco menos quando a gente pensa em um tempo, assim, horas no dia, mas eu acho que a intensidade, pelo menos de tudo que eu vivi aqui, foi sempre muito alta. Mas eu acho que é uma mentalidade, sim, um pouco diferente do Brasil. Mas a rotina é mais ou menos a mesma. A gente joga duas vezes na semana e aí tem os meios períodos de folga, assim, né? Intercalados entre os treinos, mas viaja um pouco menos também. Aqui a maioria das viagens são feitas de ônibus, então você acaba ganhando um tempo, né? Em casa. No Brasil eu sentia que a gente viajava bastante, assim, dependendo de onde você mora. Como as distâncias também são muito maiores, né? A gente viajava muito. Isso aqui é um pouco diferente também. É, e você tem rotina de voo também, né? O tempo é muito maior do que você pegar o ônibus em frente ao clube e ir embora e voltar, né? É isso, assim, a gente acaba não dependendo, né? Tanto, muitas vezes a gente ficou em aeroporto com voo atrasado, com voo cancelado. Então, isso aqui, claro, tem os imprevistos da estrada, mas é muito mais difícil. Então, você tem como se programar um pouquinho melhor, assim, né? Eu acho que acabou otimizando muito o nosso tempo de folga, que é um pouco raro, né? Então, a gente acabou otimizando com essas viagens de ônibus. Quando você fala que a intensidade é diferente no treino, em que sentido? É de competitividade dentro do time ou é método de treino diferente? Acho que não, porque os técnicos são os mesmos também, né? É, não. Na verdade, assim, bom, eu tinha trabalhado com esse meu técnico agora, o Stefano Lavarino, a gente tinha trabalhado com ele no Brasil também. No Minas, né? No primeiro ano que ele... No Minas, aham. E eu lembro que quando ele chegou, a gente ficou um pouco assustada, porque a quantidade de treino era, assim, muito menor do que a gente fazia ali. A gente tinha... A gente era acostumado com uma intensidade de treino um pouco mais alta. Eu acho que são realmente métodos de trabalho diferentes, sabe? Uma visão de voleibol diferente, mas isso eu posso te dizer com certeza, que o tempo de treino era mais curto, eram coisas muito objetivas, assim, tudo muito reduzido, eu acho. Com objetivo, a gente vai lá, tem que fazer cinco minutos que seja daquilo, mas vai ser só aquilo focado, né? No saque ou numa recepção e tal. Eu acho que são, como eu falei, pensamentos diferentes. Então, a gente ficou um pouco assim no início, quando ele chegou, com medo de estar fazendo pouco, sabe? Aquela necessidade que a gente tinha de treinar até, sei lá, morrer. Claro que a gente dá o sangue ali o tempo inteiro, mas a gente teve que ter um pouco dessa mudança de mentalidade e entender que podia funcionar assim também, sabe? De você reduzir o tempo, às vezes, ser um pouco mais objetivo ou, enfim, ter talvez um pouco mais de descanso também, que fazia parte do treinamento. Então, foi importante essa mudança de mentalidade também para se adaptar ao trabalho, né? E aí, quando começa a dar certo, vocês vão ganhando confiança no técnico, é assim? É, claro, exatamente. Eu acho que, é como eu falei, são maneiras diferentes de pensar. Não existe certo e não existe errado. É, claro. Mas a gente sabe que no Brasil a gente treina muito. E, claro, é importante também. Mas, como eu falei, são metodologias diferentes e você tem que estar aberta a aceitar e confiar no trabalho do técnico, confiar que não vai dar certo assim também, vamos continuar. e depois você se adapta, né? Enfim, e introduz aquilo na sua rotina. E deu super certo, eu gostei bastante, tanto que sigo aqui, né? Tanto que ele te chamou também, né? Confio em você, porque te chamou para ir para o Nau Lá. É, exato. Foi um dos pontos também que me fizeram decidir para vir para cá foi a presença dele também. Quando ele voltou aqui para o Itália, ele fez um trabalho maravilhoso para onde ele passou. Então, eu respeito muito, tenho um carinho muito grande para ele. Ele era técnico da Coreia, né? Na Olimpíada também, que vocês enfrentaram na semifinal, né? É, também nos encontramos lá. Ele também fez um trabalho maravilhoso levando a Coreia para a semifinal. Ele precisou te convencer a ir para a Itália ou você já sabia? Claro, você já é sua terceira temporada, mas é terceira temporada no terceiro time diferente, né? Sim, no terceiro time diferente. Não é que ele precisou me convencer, né? Mas a gente conversou antes também, claro. Ele me ligou e aí a gente conversou sobre, né? Como seria, enfim, me contou um pouco como era a vida aqui no clube. E, claro, tentando me convencer, porque eu estava muito em dúvida. Tinha algumas outras opções. Então, a gente teve uma conversa bem bacana, bem franca, assim. Ele é um cara muito franco. A gente sempre teve liberdade de conversar. Isso é muito importante, assim. Ele me falou as verdades. Eu falei o que eu achava também, o que eu esperava. E me convenceu, né? Aparentemente, me convenceu. Claro, você sentiu confiança, né? No trabalho, na ideia do clube e tal. E aí... Isso, de entender, exato. De entender o terreno, entender o que estava acontecendo. Eu achei super importante. Essa conversa antes foi muito importante. Agora, você, então, já morou aí em Perúdia, certo? Foi a sua primeira cidade. Aí, depois, você mudou para Casal Maggiore? Casal Maggiore, sim. Tá. Que aí é no Vêneto, né? E agora você está em... Não, Casal Maggiore é... É Lombardia. É província de Cremona. Ah, tá. Próximo a Parma. É Lombardia. Próximo a Parma. Já é mais, então, quase perto da Emília ali, né? E agora você está em Novara, que é Lombardia também. Isso. Não, Novara é Piemonte. É divisa com a Lombardia, assim. Já é Piemonte. É divisa com Milão, assim. A gente está a 40 minutos de Milão, mas aqui já é Piemonte. Ah, tá. E de qual cidade você gosta mais? Olha, eu gostei muito das três, assim. São... Acho que situações bem diferentes. Perúdia é uma cidade grande também. Grande, assim, né? Para os padrões italianos. Porque Casal Maggiore era um paesino, assim, que é o que eles chamam aqui, é um paese. Era realmente muito pequenininho. Tanto que a gente não jogava, efetivamente, Casal Maggiore. A gente ia jogar em Cremona, que era ali a principal cidade da região. Uns 40 minutos de Casal Maggiore. Mas a gente, tipo, morava e treinava em Casal Maggiore. Mas é super pequenininha. Acho que tem uns 10 mil habitantes. E Novara, eu acho que também é uma cidade maior. Também está próximo a Milão. Então, é uma cidade com mais possibilidades, assim. Enfim, com um pouco mais de vida, né? Um pouco maior. Mas eu gostei muito das três. Eu me senti muito bem em todas elas, assim. Estou gostando muito de Novara. Não tive muito tempo de conhecer muita coisa ainda. Mas até agora estou gostando bastante. Eu falei do Vêneto. É coneliano, certo? Que é no Vêneto, que é uma outra de esporte aí da Itália, né? Isso. Aham, treviso. Isso. Tá, tá. Agora, você nasceu em Nova Trento, certo? Aqui no Brasil. Sim. Você já tinha, assim, um pouco dessa cultura? Assim, você não precisou se adaptar? Já era algo que você tinha? Como é que foi? Já, um pouco não. Eu tinha toda a cultura italiana, assim. Eu acho que quem já visitou lá ou quem conhece sabe. Porque, realmente, Nova Trento é um pedacinho da Itália no Brasil. Assim, as cores da cidade são as cores da Itália. O povo todo fala o dialeto. Minha avó também fala o dialeto. Então, desde pequena, eu cresci comendo polenta e comendo, assim, comida italiana. Ouvindo, né? As pessoas falarem no dialeto e tal. Tanto que eu, assim, de verdade, não... Em momento nenhum eu me senti estrangeira aqui, sabe? Eu acho que por falar a língua também. Porque eu estudei antes de vir. Mas a minha vida inteira eu escutei o italiano. Então, era já um pouco parte da minha vida. Mas, em momento nenhum, eu me senti muito fora de casa, sabe? Não me senti deslocada, assim. Então, isso me ajudou muito na adaptação no início. E me ajuda aqui todos os dias, na verdade. Porque aí, realmente, eu consigo entender, né? Como as coisas funcionam. Como as pessoas se relacionam. Isso é muito importante também pra você conseguir se adaptar ao lugar, né? Então, eu acho que falar a língua foi um dos maiores diferenciais, assim, pra minha adaptação. Quando você tá nesses dias aí que você tem de folga, o que você faz aí? Olha... Você só descansa ou não? Ultimamente, eu tenho só descansado. Porque eu tenho sido corrido. Mas eu gosto muito de ler. Gosto de ficar em casa vendo séries. Na verdade, eu gosto bastante de passear também. Conhecer os pontos turísticos. Tenho muitos amigos brasileiros aqui. Então, quando eu posso, eu vou visitá-los também. E a gente faz alguns programas, assim, culturais. Mas não tenho nada específico, assim, que eu faça, não. Você come muita polenta ainda, Rosamaria? Aqui não tanto, porque não é tanto da região. Mas, assim, comida italiana é o meu... É o meu standard, assim, todos os dias. Eu não sinto muita falta da comida no Brasil. Não faço feijão, arroz. Então, assim, eu super me adaptei à alimentação também. Aí tem mais o quê? Risoto? Sim. Risoto. Tem um prato típico daqui, na verdade, que é feito agora em outubro. Eu experimentei na semana passada. É um risoto com feijão dentro, assim. Isso até lembra muito o feijão com arroz no Brasil. Mas é isso. Feijão, enfim, massas, né? Todas as massas possíveis. A novara é o gorgonzola, né? O queijo daqui da região. É uma delícia. E... Ai, cada região, assim, aqui... Isso é muito típico, né? Cada região tem uma... É muito forte em um... Enfim, um segmento, assim. Então, a possibilidade de comidas, assim, aqui na Itália, cada lugar que você vai, é uma descoberta nova. O próprio time, ele é patrocinado pelo gorgonzola Igor, né? Quer dizer, você já tem o gorgonzola, é o patrocinador, é o nome do time. Isso. Isso, isso mesmo. Tipo, em Perú, já era a região de tartufo. Então, lá, a gente comia bastante tartufo, bastante trufa. Casal Maggiore era uma região muito conhecida pela... Zucca? Pela abóbora. Abóbora. É, então, assim, eu sempre tento experimentar os pratos locais típicos pra conhecer. Eu acho bem interessante. E tem esses eventos dos patrocinadores? Vocês vão? Como é que é? Tem, tem. A gente ainda não teve, mas vai ter. A gente sabe que vai ter, já tem no nosso cronograma alguns eventos, alguns... Ah, fotos e vídeos que a gente vai fazer também, né? Com a questão do gorgonzola, principalmente, tal. Isso é interessante, assim, eles movimentam bastante essa área que a gente participa. Os patrocinadores estão sempre nos nossos treinos, jogos. Tem uma ligação... Eu acho que isso é muito diferente do Brasil também. Tem uma ligação muito direta, assim, com o patrocinador. Ele tá direto, o presidente, no nosso jogo, no nosso treino. No jogo, todos. Todos os jogos, na verdade. Mas no treino, direto. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com os dirigentes, né? Com o presidente, com todo mundo. É uma... É bem interessante, assim. Você se sente bem parte, assim, né? Da família, do um todo, da sociedade. É muito diferente essa relação do que é aqui no Brasil? Porque aqui você jogou em cidades diferentes também, né? De Minas, de Campinas, São Paulo, né? Como é que a cidade... E, assim, são cidades onde os ginásios também lotam, né? Onde existe, onde a torcida também adora. Mas tem uma diferença, assim, de relação? Não, eu acho que a relação com a torcida não viu muita diferença, assim. O povo aqui é realmente apaixonado também, como no Brasil. Mas o que eu acho aqui muito interessante é que todo mundo conhece a fundo o vôlei, sabe? Conhecem, assim... O ano passado, eu lembro que eu morava... Abaixo da minha casa, morava uma senhorinha de 90 anos, assim, lá em Casa Amajora. E ela sabia tudo de tudo. Ela sabia jogadoras, ela sabia a tabela, ela sabia o ponto a ponto, como que era. Sabe, assim, então você conversa com todo mundo e todo mundo realmente acompanha muito, assim. O vôleibol aqui, ele é muito divulgado, ele é muito falado. Então, as pessoas, além de realmente acompanharem, serem suas... Elas entendem como o futebol no Brasil, eu acho, sabe? Eu acho que isso só acontece muito com o futebol no Brasil. Com os outros esportes, por mais que as pessoas acompanhem, elas talvez não sigam tanto. Aqui, eles realmente seguem estatística, sabe? Entendem de estatística, tudo isso. Isso eu vi muita diferença, assim. De conversar com qualquer pessoa na rua e eles saberem, sabe? O que tá acontecendo no campeonato, no geral. Isso é bem legal. Essa sua vizinha te cobrava, assim? Ou ela devia ter um orgulho de você, né? Todos os jogos ela vinha me dar parabéns. Não, e aí essa relação também era muito maravilhosa. Ela trazia comida pra mim. Ela vinha, me perguntava como é que eu tava. Era assim, eu tinha ela como uma vozinha mesmo e ela tinha como uma neta, sabe? Então, todo dia depois de jogo lá em casa, ela batia pra saber como é que tinha sido. Ela já sabia o resultado, que ela já tinha lido no jornal. Mas ela vinha me perguntar o que eu achava e o que eu achava disso e daquilo. E a gente conversava, era bem bacana. Nossa, um convite desse, hein? Pra almoçar, pra jantar na casa da vizinha. Nossa, daí era irrecusável, né? Exato. Irrecusável. E assim, quando a gente entra no site do time, você vê que tem tudo como se fosse de um time de futebol, né? Que tem todos os uniformes, tem a campanha de abonamento e tem tudo, não é? Isso, é isso. Que eu vejo muitas diferenças. Porque eu acho que no Brasil a gente podia explorar muito mais essa questão, sabe? De, como você falou, os bilhetes, né? Do sócio-torcedor e tal. Eu acho que poderia ser explorado um pouco melhor. Aqui, claro, não são todos os times que fazem, mas a grande maioria faz. E a grande maioria tem isso aí, a venda de camisetas, tudo, torcida organizada. Tantos os times da série principal, que é a 1, quanto os times de a 2, sabe? São duas categorias muito fortes aqui. Então, eu vejo isso bem diferente no Brasil, que eu acho que a gente poderia explorar. O ginásio aí tá sempre cheio? Por enquanto, não, porque, né? Pelas restrições do Covid. Ainda tá com restrição. Eu não quero falar uma besteira aqui, mas eu acho que agora tá em 50%. Tá. Mas eu não tenho... Quando eu cheguei, eram 35%. Aí eu não tenho certeza se mudou. Mas eu acho que sim, porque já tava bem mais cheio o ginásio no último jogo, assim. Não lotado, mas tava bem cheio. Já tem a torcida organizada, já tem tudo, assim. É bem... Tá sendo bem legal, assim, ver essa volta do público. Ah, e acho que a modo como eles respiram também, porque esse ano a Itália viveu no esporte uma coisa muito especial, né, Rosamaria? Até agora, mais recentemente, o Campeonato Europeu de Vôlei que eles conquistaram, né? Masculino. Mas, assim, contando o Europeu de futebol, até a Olimpíada que eles fizeram e esses resultados mais recentes também, acho que os caras ficaram bem empolgados aí, né? Sim, sim, bem empolgados. É, como você falou, e eles acompanham tudo. Então, esses bons resultados, assim, só levam cada vez mais gente pro ginásio e tal. É bem legal ver o carinho que eles têm com os atletas aqui. O quanto a sua vida mudou, Rosamaria, nesse ano de 2020? Olha, não sei te dizer se foi, assim, uma mudança de vida, né? Eu continuo sendo eu mesma fazendo as coisas que eu fazia antes, mas claro que o reconhecimento foi muito legal e o tanto de carinho que eu tenho recebido foi uma coisa absurda, absurda. Muito, muito legal. Então, repito, eu continuo fazendo o que eu vinha fazendo, trabalhando, mas eu acho que a visibilidade, né? Claro, ela, sei lá, triplicou. Então, eu me sinto muito feliz e honrada porque eu sei o quanto eu trabalhei pra isso, sabe? Eu sei o quanto eu trabalhei acreditando que esse momento ia chegar, assim, que eu ia ter oportunidade em um momento importante representando o meu país. Então, essa é uma satisfação muito grande, que você entender, né, que tudo que você planejou, assim, teve um resultado positivo. Então, é isso, assim, eu acho que a visibilidade e tal é o que eu vi de mais diferença, assim. É, porque, claro, você atinge o seu resultado esportivo, né? Poxa, você ganha uma medalha olímpica, isso deve ser uma satisfação grande, mas, assim, a realidade é que quando a poeira baixa, você continua tendo as mesmas contas pra pagar, né? Não, exato. E foi o sonho realizado de estar numa Olimpíada. Então, eu acho que o que... Claro, te leva a um outro patamar, eu acho que essa mudança, né, que talvez você fale, tipo assim, o que mudou na minha vida. Caramba, hoje eu sou uma medalhista olímpica, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Então, você, né, atinge um outro patamar como atleta, mas o trabalho é o mesmo, se não dobrado, porque aí a gente atinge o objetivo, a gente quer um ainda maior, então, pelo menos é desse jeito que a minha cabeça funciona. Foi lindo o toque, mas agora passou, acabou, eu tenho que continuar trabalhando pra conquistar um objetivo ainda maior, se Deus quiser, uma outra medalha, de uma outra cor, mas é muita coisa, né, por trás, né, por trás desse resultado e essas coisas têm que continuar sendo feitas, né, e é o que eu tenho feito, assim, seguindo a minha vida trabalhando com o vôlei, obviamente, claro, com outras opções também, porque eu não sou apenas uma jogadora de vôlei, então, tento aí aproveitar as oportunidades que me apareceram, né, após esse momento importante. Claro, até porque, como você falou, é tudo fruto do seu trabalho, né? É, exatamente, e, né, eu acho que é mais do que justo a gente aproveitar, né? Claro. Saber, enfim, aproveitar isso e o foco continua sendo o mesmo, e é isso. Você não imaginava que ia virar meme, né? Você ganha uma medalha olímpica, mas também vira meme, né? Olha, não imaginava, e, assim, o que eu dei de risada com isso foi muito bom, foi legal ver a galera acompanhando e, assim, compartilhando aquela emoção que eu tava sentindo, sabe? De ver que você tava ali realmente representando os brasileiros no esporte e na, enfim, na garra, eu acho, né, nessa explosão, assim, foi muito engraçado. Até hoje eu recebo umas coisas que eu não acredito, assim, eu tô muito risada. Você recebe as figurinhas no WhatsApp? Recebo várias, várias figurinhas, várias figurinhas. Não, acho que vira meme, era a última coisa que eu esperava, era virar meme. Nunca passou pela minha cabeça. Mas tem a coleção de figurinhas ali, né? Ai, não sei o quê e tal, né? Deixa guardada lá. Nesse período todo, assim, de a gente tá falando, poxa, fruto do trabalho, o que foi mais difícil pra você? É mudar de país? É mudar de cidade quando você é muito nova? É viajar com seleção? O que que é? Olha, é tudo, eu acho que é uma junção de tudo, assim, esse... A gente vive numa pegada muito forte, assim, quem, né, tá na seleção brasileira e também tá nos clubes, a gente vive um ritmo meio que sem pausa e sem planejamento. Então, eu acho que uma das coisas mais difíceis é essa, assim, quando a gente tá nessa loucura de viagens pra cima e pra baixo, a gente não tem um planejamento a longo prazo, né? Então, você meio que vive o dia a dia. Se ganhar um jogo vai ser uma coisa, se perder vai ser outra. Então, eu acho que essa é uma das coisas que mais me pega, assim, é essa falta de de programação mesmo. Nem é a falta de rotina, mas de eu não saber, né, não conseguir talvez estar em momentos importantes com a minha família, não conseguir estar em momentos importantes com meus amigos por não saber o que que vai acontecer, né? A programação não depende da gente, né? Depende muito, enfim, dos dirigentes, do técnico. Então, a gente às vezes acaba sabendo em cima da hora e eu acho que desses últimos anos a decisão mais difícil tenha sido, acho que, ter saído de país, ter voltado a jogar na minha posição que eu me sinto mais confortável, que é jogando de oposta. Foi uma série de fatores, assim, que fizeram, né, tomar essa decisão, mas eu acho que foi um momento crucial e foi o momento que me trouxe até esse ano de 2021 dessa maneira, sabe? Isso que você falou é interessante, porque, assim, rotina você tem, né? Você treina todo dia, você joga duas vezes por semana, quando você não tá treinando você tá descansando, então rotina você tem, mas você não consegue se programar porque você não sabe se em 2022 ou 2023 você vai estar no Brasil, na Itália, em qual cidade você vai estar? Não, eu não sei semana que vem, assim, é isso que vai, é isso que vai, assim, se fosse em 2022, tava lindo, mas, assim, semana que vem? Eu não sei que horas que eu vou treinar, assim, aqui a gente ainda tem uma base, mas, assim, geralmente a gente recebe uma semana antes a programação, mas você entende que é, tipo, dia a dia, assim, então, se fosse só pra 2022 tava ótimo, mas aqui é, cada dia é uma novidade, então, mas faz parte, assim, e não é que eu não goste, assim, eu até gosto dessas mudanças repentinas, mas tem horas que eu queria só ter a certeza que sexta-feira eu posso marcar um médico, meio-dia, eu posso fazer minha unha, eu posso... E a gente não tem, né, muita essa certeza, porque a gente não tem um horário de início e fim, certo? Não, mas você sabe que vida, assim, de jornalista, esportivo também é igual, porque a gente fica esperando receber a escala, né? Porque hoje é terça... Sim, muitas profissões são assim, né? Claro, como outras também, mas eu tô falando também da minha realidade, né? A gente fica esperando chegar a escala pra saber no final de semana em que evento que vai estar, em que jogo que vai estar, né? E é isso, né? A família tem que estar junto com você, né? Faz parte da... A família fica esperando você receber a escala junto, né? É, tem isso, tem isso. Você falou muito do seu técnico, né? Aí, né, o seu atual técnico, o Lavarine, e o Zé Roberto Guimarães, como é que é trabalhar com o cara, assim, desse peso? Rosamaria. Cara, o Zé, ele é muito diferenciado, assim, né? Eu tive o prazer, eu acho, e a sorte de ter trabalhado com ele nova. Eu trabalhei com ele de 18 pra 19 anos. E eu acho que ali foi um primeiro momento que eu abri os olhos pro que que era o voleibol internacional. Então, ter trabalhado com ele nessa idade me fez entender cedo o que que eu precisava pra ser uma jogadora de seleção brasileira, sabe? Então, foi num momento, assim, que eu tava saindo de um juvenil pra um adulto. E eu digo que foi, assim, um momento muito importante porque ele, né, tava tentando me ensinar as coisas e falava comigo e me fazia entender no que que eu precisava melhorar e o que que eu precisava fazer pra me tornar uma jogadora de nível internacional. Então, assim, eu digo, repito, que foi um momento importantíssimo na minha carreira e, claro, ter trabalhado com ele depois também tantos anos na seleção. Não tenho o que falar do cara, tricampeão olímpico, assim, experiências inacreditáveis, sabe muito e eu compartilho muito da visão de voleibol que ele tem. Então, eu sei que eu fui muito moldada por esse pensamento dele quando eu era mais nova, sabe? Então, eu segui levando aí esse pensamento pro resto da minha carreira. Isso é numa questão técnica, assim, de ter te guiado ou é numa questão de mentalidade, de foco, de dedicação? As duas. As duas. Mas eu acho que naquele momento foi muito de parte técnica, assim, sabe? De coisas importantes que me fizeram ser uma jogadora mais versátil, que me fizeram ser uma jogadora... Ele me fez entender que eu não era uma jogadora muito alta, por exemplo, e que se eu quisesse chegar aí no nível internacional e ser uma jogadora de seleção, eu precisava de golpe, eu precisava disso, daquilo. Então, assim, ele abriu os meus olhos pra muita coisa e me mostrou um caminho, sabe? Que seria interessante seguir. E segui e tô aí, graças a Deus. A fórmula deu certo, né? Então, é, exatamente. É um cara que, meu, você confia, né? Porque você confiou nele, mas você também se dedicou, né? Exato, né? Claro, claro. Não é que era um caminho fácil, primeiro de tudo, e nem que, assim, você tem que colocar o seu 100% ali dentro, né? Ele me mostrou o caminho. Agora, se eu ia conseguir seguir, se eu ia querer seguir também, era uma outra história, né? E deu certo. Batalhei, acreditei naquilo, compartilhava, repito, da visão de vôleibol que ele tinha, então, fui atrás, sabe? Fui atrás do meu sonho. E como é de um valor muito grande você pegar um cara assim que está há tantos anos, né? E ao mesmo tempo em que o esporte evolui, ele consegue acompanhar esse tipo de evolução, consegue continuar sendo referência, né? Sim, exatamente. É um cara que não para de ganhar título, que não para de surpreender, que não para de, sabe, de mudar jogadoras. E é um cara que gosta, que está ali, está há tantos anos, você às vezes pensa, ah, pode ter perdido a motivação ou não. E não, assim, ele respira vôleibol, então, isso faz muita diferença, sabe? A gente conversou, faz pouco tempo, aqui na ESPN, num programa com o Julio Velasco, que é um técnico argentino, né? E que mudou o vôlei italiano, principalmente o masculino, nos anos 90, e ainda hoje ele trabalha, se não me engano, agora, nesse momento, ele está trabalhando com as categorias de base da seleção italiana. Mas como esses caras têm uma visão, assim, né, diferente, e como a gente via muito isso na Olimpíada, o Zé Roberto falando muito de confiança, de vocês e de como vitórias traziam ou davam mais confiança e vocês ganhavam força ao longo da competição, né? Sim, sim, exatamente. E a gente foi a fundo e compartilhou desse pensamento dele e de acreditar. Então, foi o que levou a gente a ganhar essa medalha, com certeza. E ele estava o tempo todo ali dando força, acreditando no time, se divertindo junto com a gente. Então, fez muita diferença, assim, essa postura. Eu ia te perguntar dos Jogos de Paris, mas como você não sabe nem o que vai acontecer na semana que vem, imagina daqui três anos, né? É, saber o que vai acontecer, eu não sei. Agora, eu sei que eu quero que aconteça. Então, o que eu vou fazer hoje e amanhã e depois de amanhã para Paris acontecer é o que conta, sabe? Então, o que tiver o meu alcance e dentro da minha programação eu vou fazer. Agora, o que não está nas minhas mãos, eu jogo para o cara lá de cima, boto a minha cabeça no travesseiro tranquila de que eu fiz o meu 100% e que se é meu, vem, sabe? Eu sou muito dessa convicção e eu vivi muito isso durante esse ano olímpico, durante esses últimos anos que eu tinha dúvida das escolhas que eu estava tomando, mas eu tinha essa consciência, sabe? De que o meu coração estava tranquilo e de que eu ia dar o meu 100%. E se eu merecesse, e se aquilo fosse meu, fosse para a história da minha vida, as coisas iam dar um jeito de chegar até mim, assim. Então, eu repito, eu vou fazer o meu querendo estar em Paris, mas aí, né, tem muito tempo até lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas você já está fazendo, né? Você não está esperando chegar, né? Não, é porque é uma olimpíada, parece clichê, assim, né? Mas ela se constrói muito tempo antes. Tipo assim, ela já está sendo construída. E eu lembro que o Zé falava muito isso, três, quatro anos atrás, né? Quando eu cheguei também na seleção principal. E às vezes a gente não acredita muito, fala, né? Ah, não, vai chegar lá no ano olímpico, de fato, e a gente vai fazer, ou a gente vai realizar. E não é assim, sabe? Tudo conta, todas as experiências que a gente está tendo de agora até 2024, contam. E, na verdade, é o que vai fazer a diferença, né? Essa junção de experiências, para você chegar lá nesse momento, que é um momento glorioso de todo atleta, vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, tem que pensar no dia a dia. Dessas escolhas que você falou, você em 2019 ficou um tempo fora da seleção, não ficou? Sim, sim. Eu acho que... Aí, eu te arrisco a dizer que foi o momento mais difícil e mais... Um divisor de águas, eu acho, para eu ter chego em 2021 como eu cheguei. Eu estava, assim, saturada, estava mal, mal fisicamente, mal de cabeça, e me doeu muito tomar essa decisão. Assim, não sei se você consegue imaginar o dilema que tinha dentro da minha cabeça. Eu queria muito estar lá, mas eu não queria estar lá do jeito que eu estava, sabe? Porque eu sabia que eu não conseguia dar meu 100% e não ia ser legal. Eu não queria queimar a minha imagem lá dentro também, porque eu sabia que aquela não era eu, sabe? Que aquele não era o meu momento. Então, eu sofri meses para tomar essa decisão que eu, assim, sinceramente, foi uma decisão muito corajosa. Porque eu sabia que eu podia estar abrindo mão da minha vida para sempre na seleção. Porque, assim, era o espaço de uma outra pessoa entrar, né? A gente não sabia também o que ia acontecer ali para frente. Então, eu ia perder um pouco de espaço ali dentro. Mas eu tinha certeza que eu precisava desse tempo para mim. Não foi uma decisão tomada de uma hora para outra. Foi pensada, assim, 300 milhões de vezes. Então, foi doído, mas foi importante, sabe? E eu tive certeza disso em 2021, quando eu cheguei lá, 200% bem feliz, bem fisicamente, querendo demais estar lá, sabe? Então, aquela chama, assim, reacendeu. Foi o tempo que eu precisava. Mas aí, é, porque, assim, você corre um risco muito grande, né? Ah, não vou para a seleção. E você está... É do jogo, né? É do jogo virar outra pessoa e, de repente, ocupar a sua vaga e bem, né? Claro, assim, você perde espaço. Você perde uma experiência internacional. Você, querendo ou não, diz não para a seleção. Assim, não, né? Não é legal. Só que eu conversei com o Zé antes. A gente falou sobre isso antes. É uma decisão tomada, assim, em conjunto? Como é que é? Eu tomei essa decisão em conjunto com os meus familiares, em conjunto com as pessoas que trabalham comigo. E quando eu conversei com o Zé, também foi... Eu expliquei toda a situação para ele, né? Expliquei o meu ponto de vista. Ele conversou comigo, falou que entendia, que ele sabia que eu não estava muito bem e tal. Claro, tentou me convencer aí para a gente tentar resolver isso juntos, mas eu expus o meu lado para ele e aí ele respeitou e falou que tudo bem, que esperava que as coisas se resolvessem. E foi isso, assim. Foi uma conversa bem franca, assim. Porque eu senti que naquele momento eu precisava ser honesta, porque eu queria estar lá, sabe? É muito confuso, assim, mas eu queria tanto estar lá que eu queria melhorar, enfim, estar bem para poder dar o meu 100% no momento que eu estivesse lá dentro, vestindo a camisa. É, talvez você tenha também depois ganhando pontos por isso, né? Por essa postura também, e não só... Não sei, foi uma questão ali de cabeça, uma questão pessoal que você precisava resolver, é isso. É, exato. E eu acho que... Eu não queria... É um orgulho, né? Eu não queria abrir mão desse orgulho de representar a camisa e tal, mas eu não queria estar ali só pelo status de estar ali, entendeu? Ou, ah, não, vou perder minha vaga por uma insegurança, né? É isso. É, assim, eu não queria estar ali só pelo status de estar numa seleção brasileira ou tal, não. Eu queria estar ali, tipo, brigando por posição de verdade, estar ali com o meu 100% atleta, assim, suando pelaquela camisa e dando sangue pelaquela camisa, que é como eu acho que é o que a gente tem que fazer, que é o que a seleção brasileira merece, sabe? E eu sabia que naquele momento eu não estava conseguindo fazer isso. Então, foi essa, assim, a discussão dentro da minha cabeça, sabe? Eu queria voltar lá e vestir aquela camisa de novo 200%. Então, foi o que... Esse tempo pra mim, era um tempo pra mim, assim, eu vinha de 10 anos sem férias. Sim, era uma pegada muito doida, então, foi um tempo necessário, que eu acho que a gente, como atleta, a gente precisa disso às vezes também. Como eu te falei, essa falta de rotina, uma pegada de clube direto pra seleção, seleção direto pro clube, sabe? Eu acho que a gente precisa do momento nosso. Então, aquele momento foi onde eu precisava e, enfim... E as outras jogadoras entendem isso? É mais fácil pra elas entenderem ou não? É assim, ah... Muita gente já passou por isso, muita gente já passou por isso. Então, assim, entende, porque eu não fui o primeiro, não vou ser o último caso. Então, né, isso, conversando com as meninas, muitas, mas, assim, a grande maioria me deu força, falou, é isso mesmo, acho que você tá certa e tal. E, como eu falei, eu já tinha conversado com outras jogadoras que tinham feito o mesmo, outras que queriam fazer, mas não tinham ainda coragem, porque, como eu falo, não é coragem a palavra, eu acho, mas... Ah, mas é até a atitude, né? É, mas é porque eu te falei, é uma decisão difícil de ser tomada, porque é um querer, sabe, estar ali, então... Cheguei até aqui, aí eu sou chamado e não... Isso, é, e eu não queria que as pessoas pensassem que eu não queria estar ali, simplesmente, entendeu? Ah, que se dane seleção brasileira, não, era totalmente ao contrário, entendeu? Eu sabia que aquele era um momento crucial pra eu conseguir ter mais anos na seleção, porque a sensação que eu tinha era que, assim, que eu ia me esgotar naquele ano que ia ser... E aí eu não ia nunca mais conseguir, sabe, continuar nesse ritmo, porque não era só o ritmo da seleção em si, né? O ritmo de clube, seleção e tal. Então, naquele momento, foi o momento que eu vi uma brecha que eu poderia, enfim, ter esse tempo, cuidar de mim, cuidar da minha cabeça, dos problemas que eu tinha que resolver, então foi uma decisão, repito, dolorosa, mas que depois eu corri muito atrás pra ter uma oportunidade de estar lá de novo, sabe? Então, eu acho que a diferença foi essa, assim, eu sabia que eu ia perder espaço, mas eu tinha certeza que eu ia correr muito atrás pra ter uma oportunidade de novo em 2020. Enfim, a oportunidade vem em 2021. Você acha que essa sua vivência e essa sua experiência agora, elas vão ser mais importantes dentro da seleção em relação às outras atletas no próximo ciclo? Porque, vai, esse último ciclo ainda tinha a Carol, a própria Sheila, que não foi pra Olimpíada, mas estava. Agora, você, você acha que você passa a ser também uma referência, assim, na seleção de liderança? Ah, eu acho que sim, pelas experiências que eu tive ali dentro, já não são tantos anos de seleção principal, né? Mas, assim, já foram experiências importantes, eu acho que sim, o grupo vai ser muito renovado, então, talvez eu fique aí como uma das mais experientes, não sei se nem mais velhas, mas mais experientes, e tomara que eu consiga passar, né? E consiga ajudar, independente de quem estiver ali, porque eu tive muitas pessoas me ajudando quando eu cheguei, então, eu acho que essa troca é super importante, sabe? É importante você entender o que você está representando ali, sabe? Então, eu acho que sim, espero poder, na verdade, espero estar ali, né? Porque, como eu falei, não existe cadeira cativa, então, eu tenho que trabalhar, espero voltar pra lá ano que vem e poder ter essa troca aí de interação com as meninas mais novas. Tem algum fato, assim, algum episódio que te ajudaram quando você chegou, que foi marcante pra você e que você espera passar pra uma mais nova que agora chega na seleção? Tem algum episódio, assim, que você lembra? Tá assim, nossa, como aquele dia foi importante pra mim, como aquela palavra foi importante pra mim? Ah, tá. Eu lembro muito do momento com a Fê Garay no Panamericano de 2015, que eu tinha 19 anos, eu acho, foi a minha primeira experiência com a seleção adulta e foi algum momento do jogo, assim, eu não tava virando bola e o Zé falou alguma coisa comigo e eu tava assim, dava pra ver na minha cara que eu tava, tipo, assustada, né? Tava assim, caramba, querendo fazer e não conseguia e eu era a mais nova do grupo, assim, e a Fê chegou pra mim e falou, Rosa, fica tranquila, faz o seu, você não tem responsabilidade nenhuma, vai lá, se diverte, continua fazendo o que vai entrar. Então, assim, ela tirou um peso das minhas costas que naquele momento eu mesma tinha colocado, sabe, ela me deixou jogar tranquilo e falou, caramba, você é nova, não tem responsabilidade, vai ali, você sabe fazer e faz, e, enfim, depois conseguir, sabe, jogar, ela falou, não fica pensando muito não, joga, joga que vai dar certo. Então, foi um episódio que eu lembro muito, assim, dessa cena. E a gente vê como até hoje, ou até a última Olimpíada, até a última competição, ela sempre chamou também pra ela, né, assim, a responsabilidade, né? É, ela é sensacional. Rosa Maria, boa sorte, então, aí na sua sequência, não é nenhuma sequência, já é uma realidade, já que, como você falou, é um dia, assim, atrás do outro, né, já é construindo e a gente vai seguir acompanhando, aí, torcendo por você. obrigada. Não só no clube aí na Itália, né, no Novara, no Gorgonzola, Igor Novara. Igor Gorgonzola Novara. Igor Gorgonzola Novara. É, como é que é a relação do Igor Gorgonzola e do Agile Volley? Porque nasce como Agile Volley, né? É, Agile Volley é a associação que criou, é a sociedade, aí o Gorgonzola, ele é o patrocinador, a sociedade, ela foi, ela tem a presidente e tal, que foi atrás de um patrocinador, investidor pro time, e é o Gorgonzola, né? Tá. Então, eles são os patrocinadores majoritários da, aí, porque aqui não são clubes, como o Brasil, por exemplo, como Minas, companheiros, são sociedades, né, criadas, então é isso, essa sociedade da Agile Volley é patrocinada pelo Igor, Gorgonzola Novara, e, enfim. É legal o ágil, né, que é amitizia, joia, empenho e lealtar. Lealtar, sim, é bem legal. Acho que são todos os valores que você deve carregar também, de amizade, de alegria, de empenho, né, e lealdade. É, são valores importantes, eu acho, né, pra esse, pras coisas darem certo. Brigadão aí, boa sorte. Obrigada, Bruno, adorei nosso bate-papo, obrigada pelo convite. Valeu, até mais. Tchau. Valeu.